Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é aquele tema, gente, que vocês gostam. Essa pessoa vai mandar mensagem? É, vamos descobrir se essa pessoa vai te mandar mensagem. Sejam bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, e eu sou o Igor Silva, vocês já estão careca de saber, né? Pessoal, quero lembrar vocês da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, tá bom pessoal? Venha fazer parte do nosso canal, se inscreva, ative o sininho, e venha fazer parte. Deixa no comentário o que você quer, o que você deseja, de onde você é, você é corujete de onde, de qual país, qual cidade, qual bairro, fala pra mim nos comentários aí de onde você é. Quero agradecer a todos pelo sucesso do canal, né, que vocês fazem parte desse grande sucesso, dessa grande realidade, o canal Enigma do Oriente. Para quem escolheu a opção número 1, a pedrinha branca, se essa pessoa vai te mandar mensagens, opção 1, a pedrinha branca, opção 2, a pedrinha azul, e opção 3, a pedrinha marrom. Faça a sua escolha, mentaliza a pedra que você mais se identificar, dê uma pausa no vídeo se você não conseguir fazer a sua escolha, e eu vou dar continuidade aqui, tá pessoal? Pra quem escolheu a opção número 1, a pedrinha branca, se essa pessoa vai te mandar mensagens, mentaliza essa pessoa, por favor, traz a energia dela pra cá, e vamos ver. Olha, pra você que fez a sua escolha, pela opção número 1, se essa pessoa vai te mandar mensagem, gente, aqui, essa pessoa vai te mandar mensagem sim, por que isso? Porque a pessoa tá com mais criatividade, tá com uma energia de tomar iniciativa, essa pessoa quer um novo compromisso com você, essa pessoa quer ter sucesso, tá? Essa pessoa está com muita força de vontade, equilíbrio e vigor, ela tá iluminada pra poder voltar pra sua vida, compreendeu? Então ela vai te mandar mensagem, porque ela tem toda uma paixão por você. Vejo aqui que vai chegar uma notícia pra você rápida, aonde vai ser ofertada uma estabilidade pra você. Essa pessoa não perdeu o fogo e nem a paixão, e ela vai querer uma reconciliação com você, tá bom? Pode acreditar no que eu estou te falando. Veja essa pessoa com mais coragem de tomar uma iniciativa, essa pessoa, ela vai deixar a relação fluir, tá, gente? Por quê? Ela entende que você é uma pessoa pra ter um compromisso mais sério, uma estabilidade amorosa. Essa pessoa entende que você é uma pessoa pra ter uma plenitude, alegria familiar. E vejo que vocês vão se reencontrar e não demora, gente. Aqui tá muito positivo para que esse relacionamento realmente flua, porque eu vejo aqui momentos favoráveis pra você, tá? Eu vejo aqui que você está no caminho certo pra alcançar seu objetivo. Se você está solteiro, indica que vai aparecer alguém na sua vida, tá? Se você não está solteiro, essa pessoa vai te dar uma oportunidade. Eu vejo aqui essa pessoa buscando um equilíbrio, tá? E pedindo uma segunda chance pra você, tá? Essa pessoa está totalmente descomplicada no momento, tá, gente? Eu vejo aqui um período de muita paixão, muito amor nos teus caminhos, tá? E essa pessoa vem no seu caminho ofertando amor. Ou seja, vai te mandar mensagem sim, tá? Essa pessoa está caindo na real. Vai chegar uma mensagem pra você. É uma mensagem que vai realmente mexer com o seu mundo aí. Eu vejo que a maioria das pessoas que escolheu essa opção nem acredita mais que possa chegar a mensagem. Mas essa pessoa vai se comunicar do nada com você. Vai te surpreender. Lembrando, não combinou com a sua realidade. Faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos trabalhos e feitiços, tá? Tem uma promoção no ar, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é a via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e vem pro canal Enigma do Oriente. Opção 2, a pedrinha azul, gente. Se essa pessoa vai te mandar mensagem, mentaliza essa pessoa que você gosta. Bom, pra você que fez a sua escolha aqui pela opção número 2. Essa pessoa é uma pessoa que eu vejo que foi fofoca que estragou o caminho de vocês, tá? Eu vejo que foi um problema inesperado que fez vocês se separarem. Por isso vieram os momentos difíceis, tá? Bom, essa pessoa está buscando ter paciência pra evitar briga com você. Eu vejo que ela vai procurar fazer as coisas diferentes. Não vai fazer cobrança a você. E ela vai aproveitar uma oportunidade pra esse amor crescer novamente. Ela vai te mandar sim uma mensagem, notícias, querendo te dar a mão pra poder realmente superar esse momento ruim. Vejo que essa pessoa está se sentindo triste, está sofrida, está se sentindo abandonada. Sem você, essa pessoa fica perdida. Quem está separado vai vir um grande reviravolta aí nessa situação e vocês vão realmente reatar. Quem nunca teve nada com essa pessoa, essa pessoa vai sair desse problema que ela se meteu, relacionado a uma outra pessoa e vai te dar uma oportunidade. Vejo que essa pessoa já planeja, tá? Pra quem teve alguma coisa com essa pessoa, essa pessoa já planeja, sim, retornar pros seus caminhos, tá? Essa pessoa tem amor por você, ela quer ter você, você é o sonho da vida dessa pessoa, essa pessoa tem muito amor por você e gosta de estar com você, que é o mais legal. A flecha do cupido acertou essa pessoa. Hoje, essa pessoa tem muito amor por você, essa pessoa está muito distante de você. Pra algumas pessoas, ela está bem longe, porém, ela vai mandar uma mensagem, mesmo assim. Pra outras pessoas que não estão nem tão longe, é só um afastamento, essa pessoa vai trazer uma transformação pra essa relação. aonde vocês vão ter um recomeço, aonde vocês vão colher todos os frutos que vocês merecem, por isso que vocês vão ficar junto novamente. Por quê? Porque esse afastamento foi com amor. A pessoa tem amor por você, tá? Ela se afastou de você sentindo amor, ela virou as costas, mas ela vai querer renovar esse ciclo aí com vocês aí. Parabéns, vai chegar mensagem sim pra você. Mas já sabe, né? Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta, videochamada ou participe da promoção. Aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar a consulta. Se inscreva no canal, deixe o seu like, participe, deixe no comentário se você quer que tenha live, deixe o seu comentário que é muito importante. Diga a cidade, o estado e o país que você está falando. Opção três, a pedrinha marrom. Se essa pessoa vai te mandar mensagem. Mentaliza essa pessoa e vamos descobrir se ela vai te mandar mensagens. O canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Essa pessoa, uma pessoa que vai trazer uma notícia importante pra você, vocês viverão momentos de muita paixão, tá gente? Essa pessoa vai ver ofertar o amor dela pra você e tem sentimento por você sim. Essa pessoa é uma pessoa que tem medo de te perder, sabe que sim, tem que fazer uma escolha pra poder equilibrar essa situação. Veja essa pessoa te ofertando o amor, tá? querendo um relacionamento mais sério, trazendo momentos positivos para conhecer vocês cada vez mais. Possibilidade de novos momentos amorosos com vocês total. Essa pessoa gosta de você, tem sentimentos por você, e longe de você essa pessoa fica totalmente levando a vida dela de forma errada. você traz o equilíbrio pra essa pessoa. Por isso que eu vejo sucesso, estabilidade e uma transformação na vida de vocês juntos, tá? Aqui tem a abundância de sentimentos, tá? Uma abundância que vai tirar essa pessoa do medo e vai dar uma direção pra ela. A direção que essa pessoa quer tomar é você, tá? E essa pessoa vem pra ter uma conversa franca com você, para que vocês possam se acertar e juntos que esse desejo dessa pessoa de uma renovação possa virar realidade entre você e ela. Veja que essa pessoa vai te convidar pra fazer uma viagem ou vai fazer uma viagem pra poder te ver. Os pensamentos dela estão em você e ela quer sentar, não vê a hora de sentar e conversar com você pra poder acertar as coisas. Uma nova oportunidade de crescimento nesse amor vai ter, tá? Esse é o canal Enigma do Oriente e eu sou o Igor Silva. Vai chegar a mensagem aqui também pra opção número 3, tá bom? Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp, vocês já sabem. 2199-703-7548 Fazemos, fazemos trabalhos, feitiços e especialidade na área amorosa. Gratidão.